Vamos agora, gente, saber das oportunidades da Casa do Trabalhador. Diariamente a gente tem falado aqui que a Casa do Trabalhador tem disponibilizado, em média, 20 vagas por dia. Vamos saber para esta quinta-feira agora quantas vagas estão disponíveis com a Daiane Oliveira. Bom dia, Dai! Olá, Ana! Bom dia! Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Hoje tem vaga, sim, para a Casa do Trabalhador. A Agência Pública de Empregos está com 29 oportunidades e ela tem aí duas vagas para auxiliar de almoço xarifado, uma vaga para carpinteiro, uma vaga para chef de cozinha, duas para empacotador à mão, sete vagas para instalador de centrais telefônicas, cinco vagas para jardineiro, uma vaga para oficial de serviços gerais, duas vagas para repositor em supermercados aqui de Três Lagoas, três vagas para repositor de mercadorias, uma vaga para trabalhador rural, duas vagas para vendedor de comércio varejista e duas vagas para vigilante. Vale lembrar que a Casa do Trabalhador está localizada no centro de Três Lagoas, na rua Monir Tomé, número 86. Quem quiser se dirigir até o local, lá atende somente mediante o agendamento prévio. A pessoa que chegar ali e não tiver feito o agendamento por meio do aplicativo MS Contrata Mais, não consegue o atendimento. Isso vai dificultar, então vale sempre fazer esta lembrança.